Meu amigo branco Que nos possa separar Preconceito existe, eu não sei Preconceito existe, eu não sei Meu amigo branco é de lei Minha terra é verde e amarela E meu amigo branco é meu irmão Ele é do asfalto, eu sou da favela Mas existe a imperação Preconceito existe, eu não sei Preconceito existe, eu não sei Meu amigo branco é de lei Eu adoro amigo branco Pra você eu fiz meu canto Ao seu lado vou seguir Pra você não sei mentir Essa homenagem é a imagem do amor que eu sinto por você Porta pele é diferente Mas é bom se a gente Saber por quê Preconceito existe, eu não sei Preconceito existe, eu não sei Amigo branco é de lei Proceito existe, eu não sei Você num sei Vou seguir pra você, não sei mentir Essa homenagem é a imagem do amor que eu sinto por você Quando a pele é diferente, mas é bom ser gente Saber por quê, preconceito existe, eu não sei Preconceito existe, eu não sei Amigo branco é de ler Preconceito existe, eu não sei Preconceito existe, eu não sei Amigo branco é de ler Preconceito existe, eu não sei Preconceito existe, eu não sei Amigo branco é de ler 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 Amigo branco é de ler